Eu sou Isabela, da Transição Granja Viana, Transição Brasil. Recebemos esse convite e nos encantamos com o desafio de criar uma visão artística para o Brasil e seus desafios atuais. Saímos dessa experiência tocados, transformados e certos de que a vida é realmente uma incrível aventura de arte e criação. Este projeto me transformou profundamente. O que eu conheço do Brasil, eu quero descobrir, honrar e integrar o Brasil fora de mim com o Brasil dentro de mim. Neste projeto, entramos juntos no campo da criatividade, em uma sincronia atemporal. O contato com a magia dos guardiões e a exuberância da vida, da natureza, me fez entrar em contato com o guardião em mim. E isso me trouxe um poder de paz que acalma o meu coração nos momentos de desesperança. Movimento de Transição, festival em Edimburgo, o videoarte feito de maneira completamente coletiva, estamos todos interconectados, possivelmente transformando os fatos para melhor. Você assistiu ao nosso vídeo e a gente quer deixar com vocês uma provocação. A consciência de ser natureza, enquanto ser humano, te paralisa, te move ou te transforma? A consciência de ser natureza, enquanto ser humano, a gente quer fazer um poder de paz e te transforma. A consciência de ser natureza, enquanto ser humano, eu te empolgou. A consciência de ser natureza, enquanto ser humano ou o cérebro é afvado, a ter um poder de paz, mas o evolução, eu te amo. Obrigado.